Quem o qual conhece Portugal, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo Domingo lá. Quem o meu Deus é o mesmo, qual conhece Portugal. Do outro lado do meio, do outro lado do lugar, tem-me um pai um caçanheiro que tantas castanhas dá. Que tantas castanhas dá, que tantas castanhas dá Do outro lado do rio, do outro lado do mar São domínio, são domínio, são domínio natural Pois meu ser domínio, acontece Portugal São domínio, são domínio, são domínio natural Que com o meu ser domínio, pode descer Portugal Eu vou por aqui abaixo, porque cantarei corai Com as antigas do meu mar, quem cantava nação Quem não cantava não sabe, quem não cantava não sabe Eu vou por aqui abaixo, porque cantarei corai São domínio, são domínio, são domínio natural Eu vou por aqui abaixo, porque cantarei corai São domínio, são domínio, são domínio natural Eu vou por aqui abaixo, porque cantarei corai 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 Amém. 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 Amém.